DJ Ruim tá hoje, DJ Ruim tá aí Tchavei, bolei, e bolei o grande plano Vou ficar rico ou vou morrer tentando Um abraço forte, vou deixar pra minha coroa Nessa caminhada, mãe, eu não vou de tocar Ora por nós, claro pra gente, pra seguir em frente Caminhada longa, gente, pé de nós não sente Vários chegam pra transar, outros pra te adiantar Nessa mesma batida, mãe, eu vou me esforçar Prometi pra senhora que eu não tô pensando em fama Não tô no progresso pra mim, pra ter muita grana Se eu se ora, também tô favorável Só contando as notas dentro da BMW É que final de semana tem show e eu vou cantar Antes de subir no palco, mãe, eu vou orar Hoje agradeço a Deus por ter guiado a minha mente Vários atrasalado que brotou na minha frente Hoje agradeço a Deus por ter guiado a minha mente Vários atrasalado que brotou na minha frente Prometi pra senhora que eu não tô pensando em fama Tô no progresso pra mim, pra ter muita grana Se eu se ora, também tô favorável Só contando as notas dentro da BMW Se eu se ora, também tô favorável Só contando as notas dentro da BMW É que final de semana tem show e eu vou cantar Antes de subir no palco, mãe, eu vou orar Hoje agradeço a Deus por ter guiado a minha mente Vários atrasalado que brotou na minha frente Hoje agradeço a Deus por ter guiado a minha mente Vários atrasalado que brotou na minha frente Prometi pra senhora que eu não tô pensando em fama Tô no progresso pra mim, pra ter muita grana Se eu se ora, também tô favorável Só contando as notas dentro da BMW Se eu se ora, também tô favorável Só contando as notas dentro da BMW DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí